Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E grisando no vídeo de hoje, eu separei uma lista das melhores skins que foram lançadas na temporada 7 A temporada 7 terminou recentemente, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês Lembrando galera, essa lista é baseada na minha opinião, tá? Das 10 melhores skins lançadas entre o dia 6 de dezembro e o dia 28 de fevereiro, que foi o período da temporada 7 E como eu disse, é minha opinião, tá? Você não precisa concordar, cada um tem a sua opinião Vídeo e opinião sempre dá polêmica, mas eu sempre gosto de avisar, né? Porque eu espero que você respeite a minha opinião, beleza? Enfim, manos, está aí na tela todas as skins que foram lançadas na temporada 7 Caso você queira comentar aí embaixo nos comentários a sua lista das melhores skins lançadas durante esse período E lembrando que são skins lançadas na temporada e não skins que retornaram à loja durante esse tempo Por exemplo, skins de Natal, né? Voltaram nessa temporada 7 Só que eram skins de Natal que foram lançadas lá na temporada 2 E isso não conta, tá? Somente skins lançadas na temporada 7 E somente também skins do passe de batalha e skins da loja do jogo Eu não estou contando nesse vídeo aqui skins lançadas em pacotes iniciais ou em pacotes separados da loja Por exemplo, aquelas skins das lendas congeladas não está contando nesse vídeo, ok, manos? E bom, na temporada 7, 50 skins foram lançadas entre o passe e a loja 50 skins, um número bem redondinho, bem bonito, né? 9 skins lendárias, 22 skins épicas, 15 skins raras e apenas 4 skins incomuns Como sempre, a raridade épica reinando aí nas skins E bom, manos, na décima colocação eu coloquei a skin da jogadora de vôlei É uma skin bem simples, tanto é que é da categoria rara, né? Custa apenas 1.200 V-Bucks Só que eu acho uma skin muito bonita Ela foi lançada no dia 26 de janeiro desse ano Mais ou menos na metade da temporada 7 E é uma skin que eu considero bem legal para estar aqui nesse top 10, ok? Na nona colocação eu coloquei uma skin incomum Apenas 4 skins, como eu falei antes, incomuns foram lançadas Só que essa aqui eu acho que merece estar na lista É a skin do Verge Verge, não sei como é que se fala E lembrando que eu vou estar falando o nome da maioria das skins em inglês, tá? Porque eu estou tirando de um site que não tem a tradução em português E eu me esqueço, né, do nome das skins em português às vezes Mas enfim, a skin do Verge, como eu disse, é uma skin incomum Custa apenas 800 V-Bucks Só que eu acho essa skin muito da hora Uma skin, com certeza, vale muito a pena comprar Pelo menos na minha visão, né? É uma skin bonita e muito barata Ela foi lançada no dia 16 de janeiro desse ano de 2019 Na oitava colocação eu coloquei uma skin do Pass de Batalha O Pass da temporada passada eu achei bem bacana E eu coloquei aqui a skin da categoria 1 A skin da Lince Aí tu vai me perguntar Ah, ela não deveria estar em uma posição melhor? Só que é o seguinte, mano Muitas skins da horas foram lançadas na temporada passada É sério mesmo Foi até difícil fazer essa lista aqui, né? Tive que deixar algumas skins bem da horas de fora aqui Mas enfim, mano, a skin da Lince foi lançada no dia, né? Do lançamento da temporada 7 No dia 6 de dezembro de 2018 Como eu disse, uma skin da categoria 1 Mas que tem vários estilos bem da horas Por isso, está aqui na oitava colocação Na sétima colocação O número da sorte de muita gente Eu coloquei a skin épica do Marshmallow Mano, sim Ela está aqui na sétima colocação Antes que alguém me pergunte Ela só está nessa posição Porque eu não gosto de skins cabeçudas, tá ligado? Eu curto muito a skin do Marshmallow Curtou o Marshmallow Eu gosto dessa parada toda branca, tá ligado? Acho uma cor bem bonita que destaca Acho legal, sabe? Só que a cabeça dele, mano Eu não gosto de skin cabeçuda Sério, eu não me dou bem Eu acho meio estranho Parece meio pesado Por isso, coloquei a skin do Marshmallow Na sétima posição Mas não deixa de ser uma skin muito bonita Eu sei que muita gente comprou E ela foi lançada No dia 1 de fevereiro Mais ou menos naquela data Que teve o evento ao vivo Do Marshmallow no Parque Agradável, né? Que foi sensacional Obviamente, o Marshmallow fez parceria Com a Epic Games, né? Teve o evento, a skin e tudo mais Dedicado a ele E a skin custa 1.500 V-Bucks Na sexta colocação Eu coloquei outra skin do Pass de Batalha Só que dessa vez A skin da categoria 100 A skin do Rei de Gelo, né, manos? Eu sei que quase todo mundo tem essa skin Menos eu, porque eu sou incompetente E não cheguei na categoria 100 Enfim Isso é padrão dos Pass de Batalha Pode ter uma skin super da hora no Pass Só que quase todo mundo vai acabar conseguindo Então a skin acaba ficando um pouco mais enjoativa Isso é normal Só que analisando bem o Rei do Gelo É uma skin muito bonita Eu acho que ele merece estar nessa lista Das melhores skins lançadas na temporada 7 Assim como a Lince Quase todo mundo tem Só que são skins bem bonitas E que tem estilos customizáveis também bem daora, tá ligado? E na minha opinião Elas merecem estar nesse vídeo Já que são skins bonitas E o assunto do vídeo São skins bonitas E não skins raras, né? E bom Agora chegando na quinta colocação No top 5 Eu coloquei a skin feminina Da Lace Lace Acho que é Lace que se fala, né? Essa skin foi lançada No dia 13 de janeiro Desse ano de 2019 E eu achei ela muito bonita É uma skin épica Custa 1000 e 500 E eu quase não vejo a galera Falar sobre ela, tá ligado? Na minha opinião É uma skin muito bonita E com certeza merece estar Nessa lista aqui E eu quero saber a opinião de vocês Sobre essa skin Porque eu quase não vejo ela Durante as partidas E eu acho ela muito daora Um estilo bem diferente Das outras skins femininas Aí do jogo E bom Agora na quarta colocação Eu coloquei outra skin Do passe de batalha A última do passe Nesse vídeo aqui, tá? Ou seja É a melhor skin do passe Da temporada 7 Na minha opinião É a skin da One Sai Essa skin aí de pijama, mano Essa skin você conseguia, né? Na categoria 87 Do passe de batalha E bom Como as outras skins do passe Que eu acabei de falar Quase todo mundo tem ela Só que eu curto muito Essa skin Sério mesmo Se eu não me engano Ela foi vazada Na temporada 5 Ainda há muito tempo atrás Porque era pra ela ter sido lançada Na loja de itens do jogo Naquela época Só que por conta De alguns motivos Que eu não sei quais Ela acabou sendo adiada Foi até removida dos arquivos Mas acabou sendo lançada No passe 7 Aí do jogo E eu curto muito ela Principalmente Aquele novo estilo Que foi adicionado ao jogo Durante o evento Compartilhe o amor Eu achei aquele estilo sensacional E por isso Ela está aqui na quarta colocação E eu quero saber A opinião de vocês A respeito do passe Da temporada anterior Qual skin do passe Você mais gostava? Deixe aí embaixo Nos comentários Eu quero saber se eu sou o único Que acha a skin da Wonsai A mais legal Mas bom Agora chegando Na terceira colocação No pódio aqui Já dessa lista Eu coloquei A skin da Glimmer Uma skin lendária Muito top Mais conhecida como Uma Elza Essa skin foi lançada No dia 25 de dezembro Do ano passado Exatamente no dia do Natal Uma skin que eu achei Muito da hora Você sabe que eu curto A skin feminina Então eu curti muito ela Eu não sou tão fã De Frozen assim Só que eu achei Essa skin muito bacana E com certeza merece estar No top 3 Das melhores skins Da temporada 7 E agora na vice colocação Uma skin masculina Que eu achei sensacional A skin do Cloaked Shadow Essa skin sombria aí manos Ela é uma skin épica Custa 1500 V-Bucks Foi lançada No dia 28 de dezembro Do ano passado Perto do Natal também Só que além da skin Ser muito bonita Também tem a sua mochila Que é a asa A asa sombria Dessa skin é muito top Muito top mesmo Combina com qualquer skin Praticamente Porque a asa É muito da hora Vamos combinar E essa asa sombria É sensacional E com certeza Junto com a skin Forma um conjunto Super top E tinha que estar aqui Nessa lista Essa skin lembra muito Corvo Eu não tenho essa skin Mas o pessoal Comenta muito Que é uma skin enjoativa Que você compra E não dá muito tempo Você enjoa dela Assim como o Corvo também Eu não sei se isso é verdade Eu quero saber a opinião De vocês Que tem essa skin aí No inventário Se ela enjoa mesmo Ou não Mas mesmo assim É uma skin muito bonita Por isso está aqui Na segunda colocação E agora Na primeira colocação A skin mais bonita Na minha opinião Que foi lançada Na sétima temporada É a skin da Ark Uma skin lendária Custa 2 mil V-Bucks Que foi lançada No dia 11 de janeiro Desse ano De 2019 Essa skin feminina Essa skin feminina Para mim é completa É super linda Tem um design daora E a mochila também Que é a sua asa branca Sensacional E outra parada Que eu acho importante Destacar É que é uma skin feminina Totalmente diferente Das outras Porque para quem não sabe A maior parte das skins Femininas e masculinas São inspiradas Nos personagens Padrão do jogo As skins default Só que essa skin da Ark Não Eu achei um design Bem maneiro Bem diferente também E isso foi um ponto Bem positivo Que eu achei Da temporada passada Muitas skins Foram criadas do zero Não foram feitas A partir das skins Padrões do jogo Tá ligado? Na temporada 6 Por exemplo Tinham muitas skins Fantasiadas Só que muitas delas Foram inspiradas Nos personagens padrão Foram feitas Através dos personagens padrão Mas na temporada passada Eu gostei muito Que muitas skins Foram feitas do zero Digamos assim E manos Para surpresa de muita gente Eu não coloquei Na primeira colocação A skin do Peixoto Eu sei que muita gente Curte a skin do Peixoto Só que eu não coloquei ele Porque eu não sou fã De skins da zoeira Eu sei que o Peixoto É uma skin zoeira O cara compra Porque é engraçado É legal de zoar Só que eu não sou tão fã De skins desse tipo Foi bem difícil Fazer esse top 10 Eu só coloquei Uma diferente em posição Da outra Para dar uma brincada aqui Mas para mim Todas as skins Dessa lista São super lindas E eu quero saber A opinião de vocês também Beleza? Deixem embaixo Nos comentários A sua lista Das 10 melhores skins Lançadas Na temporada 7 E também comente Alguma skin super bonita Que eu não mencionei aqui Nesse vídeo Mas como eu disse Essa lista Foi baseada Na minha opinião Você não precisa concordar Eu espero apenas Que você respeite ela Beleza? Só que para falar real Muitas skins bonitas Eu tive que deixar De fora dessa lista Na moral Fiquei até com pena De algumas delas Enfim Se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos também Para eles se lembrarem As skins lançadas Na temporada 7 E para ele comentar O top 10 Nas skins lançadas Também Nesse período aí do jogo Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui E eu fui